Bem-vindos a nossa aula de matemática. Meus amores, como vocês estão? Hum, que bom! O Tia também está bem, graças a Deus. E louca para que tudo isso acabe logo e a gente possa se encontrar, ter nosso contato, pele a pele, aquele no nosso cantinho, na nossa sala, que é o jeito que a gente gosta, não é isso? Mas enquanto isso, vamos continuar estudando de casa e ensinando de casa e você aprendendo aí de casa também. Então, para a nossa aula de matemática hoje, como Tia falou na aula de português, nós estamos revisando o que a gente viu nessas últimas aulas virtuais. Certo? Matemática a gente viu sobre o quê? Sobre dezena e unidade. E para a Tia ter certeza que vocês aprenderam, nós vamos praticar fazendo um exercício bem bacana no caderninho de matemática, do jeitinho que vocês gostam. Eu sei que vocês adoram copiar no caderno e é isso que Tia vem trazer para vocês. Vamos abrir o caderninho de matemática na próxima folhinha em branco. Vamos lá pegar o caderninho, pegar o lápis, a borracha, deixar tudo prontinho aí na mesinha. Vamos lá? Pegaram? Que bom! Então, meus amores, a atividade é pequenininha, tá bom? Vamos começar com a atividade pequena e depois Tia traz mais revisão. Por quê? Porque nós vamos ter nossas avaliações. Tia vai avaliar vocês aí de casa mesmo, sabia? Todas as tarefinhas que Tia está enviando e que Tia está fazendo agora estão sendo avaliadas. Estão servindo para a notinha de vocês, sabia? Quem está fazendo, quem está realizando com capricho, daquele jeitinho que Tia gosta, Tia está olhando tudo e está começando a valer nota. Isso mesmo! Então, eu quero ver todo mundo com aquela nota lá em cima, que eu sei que o papai e a mamãe vai gostar também, não é? Então, vamos caprichando as atividades, hein? Vamos lá! Abrirão o caderninho, vamos copiar. Quem quiser dar pausa no vídeo, é até melhor para poder copiar com bastante calma, com bastante paciência, prestando atenção em cada letra e em cada número, para poder não errar, tá bom? Vamos lá! Primeira coisa, como sempre, nome da escola. Isso! Data, hoje é dia 9 de junho de 2020. Pulou uma linha. Atividade, eu fiz essa casinha aqui, se vocês quiserem fazer, quem não quiser fazer, pode escrever o nome casa, certo? Que é atividade para casa. Pulou outra linha. Primeira questão e única. Só vai ser essa questãozinha hoje. Coloque um número na casa correta. Bastia, que casa? Estão lembrados da historinha da dezena e da unidade, hein? Isso mesmo! Então, esses quadradinhos aqui, é a casinha de cada número. O número que é dezena e o número que é unidade. E a gente sabe que o quê? O primeiro número, se é um caso de dois números, O primeiro número, ele é o quê? Dezena. E o segundo número? Unidade. Já dei dica demais. Agora é com vocês. Vamos lá! Número 15, Número 26, Número 13, E Número 34. Agora podem dar pausa no vídeo para copiar com bem muito capricho. Tá certo? Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho